Oi, todo mundo vivo aí? É porque hoje o filme é sobre vida e sobre morte. Ele é esse aqui, o Enter the Void, do Gaspar Noé, que é um dos meus filmes preferidos na vida, primeiro, porque um dos motivos é porque ele se passa em Tóquio, no Japão, minha cidade preferida, depois da cidade de Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro, e segundo, porque ele é uma refilmagem desse livro aqui, o livro tibetano dos mortos, um livro escrito há mais ou menos uns 4 mil anos, anos atrás, e cujas ideias que tem aqui foram aproveitadas depois na criação de outras religiões, como o judaísmo, o cristianismo, principalmente o cristianismo. Não, mas principalmente o kardecismo. Praticamente o livro que o Kardec escreve para fundar o espiritismo é baseado na leitura do livro de tibetano dos mortos, ele é uma espécie de tradução, o espiritismo é uma espécie de tradução dessa doutrina aqui para nós ocidentais. Então, o que quer dizer esse livro? O que quer dizer esse filme? A mesma coisa que o espiritismo quer dizer, que nós estamos aqui encarnando, reencarnando, vivendo várias vidas para cada vez melhor, falando assim de modo bem rasteiro, bem superficial, afinal o bate-papo aqui é superficial. Vou voltar atrás. Bem-vindos ao Filmes por Quarantena, esse projeto que é totalmente informal, é um bate-papo sobre cinema. É um... Os vídeos onde eu tento bater o recorde de ex por vídeo. É... Então você vê pela própria... Não tem... Não tem... Nenhuma... Efeito... É... Nenhuma propriedade... É... Hoje eu estou lento, hein? Nenhuma propriedade... É... Lucrativa... É... Fins lucrativos... Nada disso. É só um bate-papo. Você vê pela quantidade de views aqui no próprio YouTube. É... Você vê que está desabilitado os comentários. Então é um encontro que a gente tem aqui, comigo falando. E um encontro que a gente tem lá no grupo de zap, que cada dia aumenta e você está convidadíssimo para ir. Baixa a minha charla nas redes sociais, Dodô Azevedo. E... Pedir um convite para entrar no grupo, porque lá a gente... Inclusive a gente troca até links. Esse link, esse vídeo não está... Esse filme não está em streaming nenhum aqui no Brasil. Então a gente vai disponibilizar lá, link com... Com legenda, com tudo certinho. É... Então esse filme, ele conta a história... Ele conta... Ele... Ele... Reconta essa história aqui. Que é uma história contada... É... Para alguém que já morreu. Para alguém que está em via de morrer. Isso aqui é uma... É... É... É um livro contado por um... Monge budista. Um monte de tibetano. É... Para um moribundo. Então ele está contando a doutrina. Ele está acontecendo... Está contando para um moribundo, para a pessoa que está para morrer, o que que vai acontecer quando ela morrer. E ele diz que vai acontecer o seguinte, que... Falando de novo superficialmente aqui, que a gente vai... É... Quando a gente morre, começa de fato a nossa vida. Olha que incrível isso. É... E que... O inter... E que a gente vai... Vai acontecer um monte de coisa com a gente. Depois que a gente morre, começa uma vida. É... E tudo o que acontece... Até... Até a gente poder reencarnar de novo. É a parte... É... Mais viva da nossa vida. E que... A parte onde... O que a gente acha vida... Eu aqui que estou vivo. Você que está vivo. É... É... Essa parte é a parte menos viva da nossa existência. É o que... É... As religiões tibetanas dizem de vazio. Por isso que o nome do filme é Enter the Void. É... Entre no vazio. Ele diz que a nossa vida, no momento que a gente nasce, a gente entra num vazio. E esse vazio, a gente só larga esse vazio depois que a gente morre. E que esse vazio... É por isso que a gente sofre tanto... É... Existencialmente. Porque a gente está vivendo... O que a gente chama de vida, né? Que é esse momento aqui entre o nosso nascimento e a nossa morte. É, para os tibetanos, o contrário. É... Esse momento aqui é um momento onde a gente... Onde há um vazio de... De... De modos de preencher o espírito. É... Onde há um império da carne. E a gente só acaba sofrendo por isso. Então, só entre... Nos intervalos entre uma reencarnação e outra. Ou seja, quando a gente acredita que está morto. Nós acreditamos que estamos mortos. É que, na verdade, a gente está vivendo uma vida plena. É... Melhorando o nosso espírito. É... Trabalhando o nosso espírito para melhorar, para reencarnar. É... De uma outra vez. Então, é isso. É reencarnação. O filme, ele adapta toda essa história para o... Ele diz também... O livro, desculpa. O livro, ele diz também que... É... Ele coloca para o mundo essa ideia que vai ser copiada depois por tantas religiões. Principalmente o Espiritismo. De que... É... Depois que a gente morre, a gente tem os nossos karmas para resolver. Ou seja, a gente tem assuntos para resolver aqui na Terra ainda. A gente deixa assuntos aqui na Terra. Então, a primeira coisa que acontece quando a gente morre, não é ir para o céu. É ficar aqui na Terra, vagando, como um fantasminha mesmo. Vendo a vida acontecer das outras pessoas. E... É... 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 Entrando em contato com essas pessoas. Por isso que no Espiritismo tem muito essa história de mesa branca. Entrar em contato com o Espírito. Falar com o Espírito da avó, do avô. Gente que morreu. É... Porque é o Espírito entrando em contato. Depois que ele morre, ele entra em contato. Ele quer entrar em contato com quem ele tem ainda negócios inacabados em vida. Ele quer entrar e quer resolver aquele assunto com aquelas pessoas. Então, ele passa um tempão vagando, flutuando. E aí, bicho? E vai indo em cada pessoa. E sem poder tocar, não é... Aquele... O filme Ghost, o outro lado da vida. Ele não pode interferir na vida da outra pessoa. Ele só pode observar. E tem que se resolver ali naquela situação de se observar. Até depois se resolver, ele finalmente ganha a... 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 A BNS de reencarnar num novo bebê. Numa nova criança. Então, aqui, ele conta. Ele mudou a história. Ele pegou a história e colocou em Tóquio de 2006. O filme é de 2006. É... E... A história é de um sujeito... São dois irmãos americanos, muito jovens, de 22, 23 anos. É... Que tiveram os pais mortos num acidente de carro, de um modo terrível. E eles foram morar sozinhos em Tóquio. E lá, ele é traficante de metanfetamina e ela é stripper. É... Lá em Tóquio é muito isso, assim. Tem muito essa história da objetificação da mulher branca, né? Da mulher loura, de olho azul, porque é diferente das mulheres de lá. Então, ela vai e fica trabalhando lá. E eles ficam trabalhando, morando num apartamentinho pequenininho, como é típico dos apartamentos de Tóquio. Vivendo uma vida meio miserável, mas curtindo todas, vamos dizer assim. E aí, esse cara... Os dois irmãos são gêmeos. Eles são muito... Se dão muito bem. São almas gêmeas também. E aí, tem logo no momento... Logo no começo do filme, ele morre. Assassinado pela polícia, porque a polícia pega ele traficando droga e ele morre. Ele começa a flutuar. Aí vem a grande coisa e por que esse filme é imperdível e não pode deixar de ser visto. O Noé, o Gaspar Noé, diretor, ele dirigiu, ele escreveu, ou seja, adaptou esse escrito de 5 mil anos. Escreveu, editou, editou o filme. Fotografou o filme. Foi o fotógrafo que tu... Escreveu, dirigiu e editou. Fez tudo no filme. O filme é uma super produção. Japão, França. E não há nada visualmente parecido com esse filme. Porque o que esse cara faz com a câmera? Ele tem a seguinte ideia. Ele resolve colocar a gente em primeiro plano. Ou seja, a gente na cabeça do cara. A câmera na cabeça do cara. A gente, espectador dentro da cabeça do cara. Dentro mesmo da cabeça do cara. Então, você começa a ver o filme... Você está olhando para o céu. E aí, você quase nunca vê o ator, de fato. Porque você está dentro da cabeça do ator. Quem já jogou videogame, sabe? Que é tiro em primeira pessoa. É um filme em primeira pessoa. Não há cortes. São três horas sem corte nenhum do filme. Claro, tem os cortes digitais. São milhares. Mas sem corte nenhum. Porque é a vida do cara. E toda vez que ele pisca o olho, a imagem também pisca. Então, quando você for ver o filme, não fica achando que está com defeito, não. É só o cara piscando. Você demora a entender que você está, na verdade, dentro da cabeça do cara. Que a câmera está dentro da cabeça do cara. E tem outra coisa maravilhosa também. Quando ele fala... O som dele falando... Você nunca vê ele. A não ser quando ele se olha no espelho e você consegue vê-lo. Mas quando ele fala, o som é totalmente diferente. É o som que você ouve. Se você colocar os dedos no ouvido e tenta se escutar, você vai escutar um som mais grave. Porque reverbera dentro da caixa toráxica. Então, o som que a gente escuta de nós mesmos é um som. E o som gravado é outro. Quando eu vejo meus vídeos no YouTube, eu falo... Minha voz é assim? Vocês também pensam assim. Porque a nossa voz, acusticamente, ela ressoa na nossa cabeça. Que é uma caixa acústica. Então, ele faz isso no filme. A voz das outras pessoas são as voadas normais. E a voz dentro da cabeça dele é uma voz mais fechada. E quando ele morre, ele começa a flutuar. Ele é igual, sabe, anjinho flutuando? Começa a flutuar por Tóquio e andar pra lá e pra cá. E aí, você não consegue entender como é que a câmera consegue descer. subir a 200 metros de altura, ficar andando por Tóquio à noite com essas luzes incríveis, esses neões aqui incríveis. Como é que ele consegue fazer isso? Ela sobe, desce, vai pra dentro de uma boate, entra e encontra a irmã dele que tá com depressão porque ele foi assassinado e ela vai tentar ajudar, etc. E entra num quarto onde ela tá transando com o cara, não sei o que lá. E a câmera vai entrando, vai entrando por meio, dentro do casal, transando. Ou seja, você vê que a câmera é pequenininha, na verdade. É microcâmera com lentes incríveis. O que esse cara faz, ele é artista plástico, tá? É mais um daqueles como Agnes Vardá, como a Miranda July. A gente tá botando muito aqui artistas plásticos do Azevedo. Que fazem cinema, que por algum motivo fizeram cinema. Então, a gente chama isso de vídeo de filme e instalação. O Stanley Kubrick é considerado um artista plástico que, por ventura, nunca fez artes plásticas. Ele até pintou, mas acabou fazendo cinema. O Barry Lyndon seria um grande exemplo disso. Todos os filmes deles, filmes de instalação. E o Gaspar Noé é um cara que quer ser o Stanley Kubrick. Ele diz isso pras pessoas. Ele faz filmes tentando visualmente ser uma coisa nova. Que nunca aconteceu. Ele tá com um filme na Netflix agora chamado Climax. E é um filme, se eu não me engano, a mesma coisa também com um plano só. O filme todo, sem cortes. Tem a mesma coisa, a mesma temática de todo mundo tomar droga e o bicho pegar. Então, o Noé, esse tipo de artista que eles chamam de artista visionário. Muita gente não gosta dele exatamente por causa disso. Eu o adoro. Ele é muito conhecido pelo filme dele mais conhecido. Se chama Irreversível. Mas o Enter the Void é o mais difícil filme dele achar. O filme dele achar é o mais maravilhoso. Também, quando forem ver, não achem que tá errado os créditos de abertura, não. Ele também inova nisso. Os créditos passam muito rápido. A quantidade de... Ou seja, as pessoas todas trabalham no filme. Ao invés de passar no final do filme. Geralmente, quando acaba o filme, aparece os créditos. E fica cinco minutos de pessoas passando. Dessa vez, não. Não aparece nada no final. É o vazio no final. É a palavra void, vazio. É a única coisa que aparece no final do filme. Depois acaba. E tudo, todos os créditos vêm antes do filme. E eles vêm muito rápido. Com a batida do grupo eletrônico japonês maravilhoso. Chamado LFO. Procurem LFO. É o nome da banda. Bom, eu vou colocar aqui também no vídeo. Um link pro audiobook. Tá? Gratuito. No YouTube. Do livro tibetano dos mortos. Eu acho que nesse momento de pandemia. É bom a gente pensar no assunto. E pensar nisso. Que talvez a nossa vida que seja o vazio. Que a gente tanto teme. Quando vai morrer. Talvez o vazio seja agora. E não... Depois que a gente morre. Depois que a gente morre. É que... A brincadeira começa. Boa sessão pra vocês. Pirem nesse filme. E até amanhã.